Eu tô perdido, sem pai nenhum, bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão, e um pouquinho do braço Migalhas perdidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam, me interessam Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado Só um pouco de proteção ao maior abandonado Eu tô pedindo a tua mão, eu tô pedindo a tua mão Raspas e restos me interessam Me ame como a outra mão Mentiras sinceras me interessam, me interessam Eu tô pedindo a tua mão, sem pai nenhum, bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão, e um pouquinho do braço Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado Eu tô pedindo a tua mão, e um pouquinho do braço Eu tô pedindo a tua mão, e um pouquinho do braço